Uma vez mais convosco, hoje dia 13 de abril, mais uma segunda-feira, numa altura em que no Alentejo temos 140 casos de Covid-19 confirmados, 8 no distrito de Porto Alegre e no Conselho de Pondessor em específico não temos casos, portanto 0 casos de Covid-19 no Conselho de Pondessor. Importa passarmos a mensagem do que fizemos esta semana e o que temos vindo a fazer, portanto o Centro de Isolamento de Emergência Municipal está pronto, foi já visitado pelos responsáveis distritais, o Centro de Realização de Testes de Diagnóstico, que também funciona no Estado Municipal, já entrou em funcionamento, a área dedicada à Covid-19, estrutura que está montada junto do Serviço de Urgência Básica de Pondessor, irá entrar em funcionamento esta semana, esta semana também fizemos a entrega de uns kits de proteção individual e equipamento de desinfecção Covid-19 a todas as IPSS do nosso Conselho e agentes de proteção civil, onde participou também a FABLAB com mais de duas centenas de viseiras, o município de Pondessor integra o concurso levado a cabo pela Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo para a aquisição de equipamento de proteção individual e ventiladores, que irão reforçar a USNA, em específico o Hospital Porto Alegre e as suas demais delegações, e reforçar, por fim, a importância que tem mantermos a etiqueta respiratória, regular e constante higienização das mãos, o uso de máscaras nesses espaços fechados, mantermos este isolamento tão difícil e uma chamada de atenção particular esta semana para que não transmitam informações que não sejam fico-dignas. Resultou algum alarmismo na semana passada, informações que não corresponderam à verdade, porque continuamos sem casos no nosso Conselho. Um obrigado a todos que têm conseguido ter um comportamento exemplar, contamos com todos para mantermos esse rigor e acredito que iremos chegar à próxima semana novamente com zero casos. Muito obrigado pelo vosso esforço. Continuamos juntos.